Uma pequena ilha que chama a atenção não só pela beleza natural, mas também pela sua história. A Ilha do Imperador, tombada pelo patrimônio histórico do Espírito Santo, é admirada pela visão única que ela proporciona de boa parte da Lagojo Paranã. A ilha foi visitada pelo Imperador Dom Pedro II em 1860 e pelo presidente Getúlio Vargas em 1954. A figura dos dois líderes históricos dos brasileiros está gravada no local. E não há quem não se admire em estar aqui. À primeira vista, tudo parece estar em seu devido lugar, mas até mesmo esta joia natural sofre ameaças. Apesar do pouco acesso de pessoas ao local, os sinais do desrespeito a esse patrimônio é visível. O lixo deixado por quem passa por aqui se acumula e tira a beleza de cartão postal da ilha. É uma sensação bem diferente assim da gente saber, da gente estar no local onde parte da história do Brasil passou por aqui, o Imperador esteve aqui e um local muitas vezes não tão valorizado pelo município de Linhares, pelos próprios cidadãos. A gente vê aqui muito lixo e tal, o pessoal vem, acaba não respeitando o local, que seria um local histórico, um ponto turístico interessante para o município. Eu acho que por ser um marco dentro da ilha do Imperador, dentro da Lagoa de Paraná, não é um marco, não só pela presença aqui de Dom Pedro II, mas é um lugar, um recanto, é um lugar maravilhoso, um excelente ponto de partida para quem vem aqui para remar, para velejar. Então é preciso cuidar. Eu acho que o cuidado começa com a conscientização ambiental, que é uma das funções desse evento, para que as pessoas lembrem que o lixo não tem que ficar aqui, volta dentro do barco, leva para casa, dá uma destinação melhor. De acordo com o chefe de educação ambiental da Prefeitura de Linhares, a Secretaria de Meio Ambiente tem desenvolvido ações para que o próprio linharesse se conscientize da importância da ilha do Imperador. A Secretaria de Meio Ambiente, dentro do contexto ambiental, dentro do contexto de educação ambiental, nós temos promovido vários eventos que mostram isso para o munícipe, toda a riqueza natural que nós temos, toda a riqueza cultural que o município tem. Então, nessa ilha, por exemplo, nós temos ali o busto, nós temos uma placa que foi instalada ali, que fala sobre, dá informação de quando foi visitado por Dom Pedro, por Getúlio Vargas. Então, tudo isso são informações que nós tentamos difundir de todas as formas. Ao terminar nossa visita à ilha, a sensação que fica é que, de alguma forma, voltamos de um passeio pela história, mas não apenas aquela história contada pelos livros.